Fala galera, beleza? Mais uma vez passando aqui pra falar sobre aqueles joguinhos de azar Eu já venho falando, já tenho aqui no canal muitos vídeos falando disso, que isso é mutreta Então são esses aqui, eu vou deixar o cardzinho rápido aqui, até pra não dar incheção de saco Tá? E isso aqui, vocês devem estar vendo um outro rapazinho que tá rodando aí de uns bigodinhos e tal na internet Esse cara que é o dono dessa mutreta, desses cassinos legalizados A gente tá vendo muito influencer aí digital falando a respeito disso, contando os ganhos que eles têm Isso é uma mutreta muito grande, esse pessoal tá ganhando grana no que você tá perdendo Você faz o aporte lá, entra com o link de afiliado deles, eles estão ganhando porcentagem na parte que o pessoal tá perdendo É assim que isso funciona Então o pessoal fica cateando marra aí na internet, que é milionária, isso e aquilo Esses caras tão dando um prejuízo muito grande pra muita gente Recentemente agora, teve o caso de um cara que, por vontade própria, ninguém o obrigou, nada Aí o cara meteu 50 mil de uma herança que ele pegou nesses joguinhos aí, acreditando que ia dar alguma coisa Perdeu tudo e o cara se... vocês já sabem né Foi notícia, teve na internet, então toma cuidado com isso gente Não existe grana fácil Fácil, é pra esses caras que são donos, que fazem um algarismo ali já batizado, que traz isso aí, traz retorno único e exclusivamente pra eles Tem até um influenciador muito grande aqui dessa plataforma, que tá vendendo essas apostinhas aí Tem gente fazendo grupo de telegram, cobrando pra entrar, pra receber dicas dos horários que vão ganhar grana Isso não existe gente É lógico, isso é um jogo de azar, às vezes você vai dar sorte, vai entrar, vai ganhar alguma coisa Mas a ganância do ser humano vai te fazer perder muito mais do que aquilo que você ganhou Então fica atento nisso aí, cuidado, cuidado com essas mutretas Parem de se impressionar com esse pessoal que fica mostrando vida e de luxo São os bobos que estão acreditando nisso, que estão proporcionando isso para esse pessoal Então cuidado, cuidado, beleza? Valeu, tamo junto, rumo ao topo, é só o começo